Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Meu Benefício. No vídeo de hoje, trago notícias relacionadas à greve dos servidores do INSS. Notícia muito importante para aquela pessoa que deu entrada em algum benefício ou pretende fazer o requerimento. Se você se encontra nessa situação, assista o vídeo até o final e também compartilhe nas redes sociais para ajudar outras pessoas. Em troca da informação, peço que deixe o gostei no vídeo e se for novo por aqui, se inscreva no canal para poder ficar sempre atualizado sobre os benefícios previdenciários. Pessoal, desde o dia 23 de março, estamos sofrendo mais do que o de costume com o INSS. Os servidores têm reivindicado um reajuste emergencial de 19,99%, que é referente das perdas salariais dos últimos três anos. Tem também o arquivamento da PEC 32, que é popularmente conhecida como reforma administrativa. Também a revogação da Emenda Constitucional 95 de 2016, que é a emenda que estipulou o teto de gastos. E, além disso, eles pedem melhorias nas condições de trabalho. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social de Sergipe, atualmente existe mais de 3 milhões de requerimentos parados, sem nenhuma movimentação e atrasados por causa da falta de servidores. E esse número de pessoas na fila atualmente é o maior da história do INSS. Nesta última quarta-feira, aconteceu uma assembleia em Sergipe para ver a possibilidade para parar a paralisação. Mas, segundo eles, as propostas não foram interessantes e só iriam retornar aos trabalhos quando houver uma decisão a favor do povo e dos servidores. Diante desse contexto, enxergo uma possibilidade não de acabar, mas pelo menos enfraquecer essa greve se realmente for publicado a MP das gratificações dos servidores. O novo ministro do Trabalho e Previdência, o José Carlos Oliveira, anunciou que está sendo desenhada uma medida provisória com gratificações que terá um valor médio de R$ 50,00 e será pago por cada processo que for analisado. A ideia dessa medida é que, com essa gratificação, os servidores se sintam mais motivados e analisem mais processos diariamente. Por outro lado, corremos o risco de que as análises sejam feitas de qualquer forma somente para aumentar a produtividade e, consequentemente, aumente o número de benefícios negado indevidamente. Segundo o próprio ministro, o INSS recebe 500 mil solicitações por mês e esse número é muito alto para a quantidade de servidores que temos no INSS atualmente. Para vocês terem uma ideia, só do ano de 2018 para 2019, o INSS perdeu mais de 4.500 servidores. São servidores que se aposentam, servidores que pedem licença e alguns que pedem demissão. Sobre o concurso, o ministro falou que até existe uma possibilidade de ser realizado nesse ano, mas que, se acontecer, não vai abrir vagas suficientes para suprir a necessidade do momento. Até essa publicação da MP, o governo entrar em acordo com os servidores e acatarem as propostas, ser feito concurso, estaremos sofrendo com o INSS. Resumindo a história, já se passaram 15 dias de greve, não sabemos quando vai acabar essa greve, pode ser amanhã, semana que vem ou mês que vem. Houve o anúncio da medida provisória da gratificação, que pode se tornar realidade ou não, e se torna realidade não sabemos quando, e ainda essa medida pode ser que seja prejudicial aos segurados, porque sabemos que produtividade não é sinônimo de qualidade, e nesse momento precisamos sim de produtividade, mas precisamos também de uma análise de qualidade. Estamos cansados de benefícios sendo negados indevidamente. E para que o INSS consiga analisar um maior número de benefícios, e poder fazer isso com a maior qualidade, a melhor saída seria a contratação de mais servidores. Nesse quesito, temos rumores de um possível concurso esse ano, mas é algo que pode acontecer ou não acontecer, pois não foi anunciado data, e o mais provável é que quando acontecer, o número de vagas não seja suficiente para suprir a necessidade que cada dia que passa tenha aumentado. Quem está com o requerimento do benefício em análise terá que esperar, quem pretende dar a entrada e não precisa esperar a greve acabar, pode fazer o requerimento através do meu INSS ou Central 135, e é bom dar a entrada logo, porque mesmo que demore, quando for pago o benefício, será levada em consideração a data de entrada do requerimento, e será pago também os juros e correção monetária. Lembrando que aqueles que têm a data marcada para atendimento no INSS, seja perícia médica, avaliação social ou outro agendamento, e não forem atendidos por causa da greve, devem solicitar o reagendamento do serviço pretendido. A remarcação pode ser feita pelo site ou aplicativo do meu INSS, ou pela Central 135. A Central 135 funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.